Quando vindo da Bahia, cheguei nu ao sudeste, Sendo sopro vazio, curvei o arco celeste. Vendo maltas às pressas, sonhei o que me disseste, Quanto às cordas rebeldes da rabeca agreste, Cujo arrobo aos olhos de regalos sem leste, Que zumbir bem faceira, sobranceira e cipreste. Quando vindo da Bahia, cheguei como soubeste, Cativo do meu povo, desprovido, sem veste, Caldo impreciso do que sobre tu advieste, Cultivei novas trovas no mundo cabra da peste, Quando eu vim da Bahia e te fiz meu, ó sudeste. Eu, a hora, o lançamento, o nosso bebê continuou! Eu, a hora, o lançamento, o nosso bebê continuou! Eu, a hora, o lançamento, o lançamento, o lançamento, o lançamento, o lançamento e o lançamento. Obrigado.